Gente, hoje eu vou te ensinar a derrotar os sapos com uma estratégia muito boa. Coloca o Luber e o Bacamarte. Usa o Luber um pouquinho e depois volta para o Bacamarte, ok? Você vai ficar atirando com o Bacamarte aqui para limpar em cima e depois você vai vir aqui embaixo e atirar nos quadros. Você tem que desviar desses sapos que ele lança e fazer troca-caleva para arrancar o especial. A troca-caleva é o seguinte, você vai estar usando o Bacamarte. Quando uma carta carregar, você troca para o Luber e atira. E solta o especial dele e continua atirando só isso. Assim ajuda a morrer mais rápido. Olha só. Depois você fica um pouquinho perto e depois dá um dash. Aqui você vai bater o seguinte. Pula, pula e parry. E você não pode deixar 3 moedas sair porque senão vai complicar a sua jogada. Agora, se vir esse daqui, você só vai ficar pulando de boa. Se tiver duas cartas, você vai fazer o seguinte. O próximo que vai vir, o tigre, você só lança assim, ó. Prontinho. E se vir o tigre, você só usa o Luber, porque ele dá dano. Muito dano para o profissional. Vai ficar usando assim e prontinho. Mas fica aí só o sapo e o tigre, ok?